Obrigado. 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 Oi. 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 Oi, galera. Oi, galera. Testando. Ei, testando. Um, dois. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E com isso Legenda Adriana Zanotto 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 E aí que aconteceu assim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí você coloca isso Legenda Adriana Zanotto 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 E aí E aí você declarou assim Legenda Adriana Zanotto 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 porque a minha questão era a minha esposa cuidar dela, e realmente Deus nos curou, nos deu o Joaquim hoje, tem três anos, o presidente de Deus, Deus tem grande propósito na vida dele também, e é o Senhor que faz, posso garantir a vocês, se nós temos alguma força hoje, se temos ainda a continuar a caminhada, é porque Deus nos capacita, isso é certeza, nós não temos que negar ninguém, se pessoas estiverem em casa hoje, preocupado com algo na vida, querendo desistir de algo, eu posso garantir que existe um Jesus que quer te salvar, que quer te curar, e te dará forças, para suportar esse processo, porque muitas vezes nós entramos em um processo, o Senhor não quer nos matar, Ele na verdade, Ele quer nos alertar, para aquilo que está por vir, que é muito melhor, que é aquilo que talvez nós estamos querendo viver, da nossa própria força, sabe? Muitas vezes a gente quer, Entrega nas mãos de Deus e puxa de volta. Eu vivi muito tempo isso, Senhor, está nas tuas mãos, mas eu puxava um pouco, foi a ideia há três anos atrás, quando eu falei, Senhor, eu vou tirar um tempo do futebol, muitas pessoas até hoje me perguntam, o que você está fazendo? E a incógnita vai ficar, né? Eu falo assim, eu entrei em um momento de propósito com o Senhor, porque o Senhor me deu o futebol, Ele que me deu o que eu vivi, o que eu vivo até hoje, mas, de certa forma, será que realmente eu vivia pela fé? Porque o meu negócio, eu queria saber como era viver pela fé, como que esses homens na Bíblia viviam pela fé? Como eles tinham essa certeza, essa convicção? Eu tinha até então, essa caminhada, não estou dizendo que eu não tinha fé, mas minha fé, será que era grande? Eu não, eu falei, Senhor, minha fé é pequena demais ainda, então eu preciso tomar uma atitude, não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, vocês têm que ter um direção de Deus, dos seus líderes, de pessoas, eu estou medido, mas só que eu tomei essa decisão, eu abri mão disso aqui, e de certa forma, isso trazia rendimento para a nossa casa também, não foi nenhum sacrifício, ah, você tem outras coisas, você, é fácil, não. E é uma carreira curta, o esporte, ainda era a nossa renda, então, eu não sabia o que ia acontecer, financeiramente, como ia pagar as coisas, tinha um filho acabando de nascer, então, não pense que eu abri mão do, não abri mão não, por um período, né, determinado, que o Senhor vai, vai dizer sobre isso, mas existe um propósito, há três anos isso, entende, ah, você recebeu propósito, isso mil milhões, quase fui para dois, três clubes, o Senhor, pela misericórdia, filho, não é hora, me ensinou muito nesses três anos, então, você tem treinado? Eu não parei, eu sigo como profissional, tenho pessoas qualificadas, em Curitiba e aqui, que cuidam de mim, eu busco isso, eu sei cuidar de mim, também, eu estudo hoje, logo mais vou me formar em educação física, também, por querer ter conhecimento, e base nisso, para cuidar de mim, né, também, e, e sigo minha carreira, como fosse uma pausa, o Senhor já, deu algumas palavras, né, através de profetas, que o Senhor daria presentes, ainda em relação ao futebol, não sei aonde, não sei como, não sei quando, mas, eu ando na direção, se for para dizer não para o futebol, né, porque eu não disse, né, como eu falei, eu dei uma pausa, são tempos sabáticos, com o Senhor, realmente, vivendo coisas extraordinárias, e, eu sei que, terei mais tranquilidade, em responder ou não, porque, três anos atrás, era difícil eu falar não para o futebol, porque, vinculava muita coisa, ainda, com o futebol, mas, eu percebi que o futebol, ainda, eu não tinha entregado ao Senhor, total, sabe, quando você, ah, sim, eu vivi, porque foi Deus que me levou ao futebol, mas, eu não tinha entrega total, sabe o que é total? Eu falava que eu tinha entrega, mas, na verdade, eu percebi que não, daí, há três anos atrás, eu fiz isso, eu falei, senhor, eu vou para casa, vou para Curitiba, o senhor sabe, eu não sei o que eu vou fazer, mas, eu não vou aceitar, nenhuma proposta, se eu não ter a certeza, algumas duas, três, eu quase fechei, que o senhor falou, não, fechou lá as portas, porque, tem um combinado com Deus isso, fecha a porta, eu estou indo, trai de volta, se eu, sabe, porque, assim, você, vai tendo essa experiência com Deus, sensibilidade, eu faço muito isso, cara, porque, assim, hoje, eu estou muito melhor, mas, olha as experiências que eu tive, nos três anos também, o senhor me ensinando no hotel, quando fechou as portas, uma situação chorando, o pessoal noticiou muita coisa errada, e, pô, eu fiquei mal, eu sei, sabe, minha família lá em Curitiba, ok, foi mais uma experiência, mas o senhor me livrou, né, eu falei, senhor, putz, realmente, o senhor me, obrigado, sabe, é dolorido, é, porque, as pessoas não sabem o que está acontecendo, na verdade, né, mas, enfim, são experiências, processos que você vive, né, numas águas mais profundas, pode ter certeza que esse cara viveu processos gigantescos, e há mais, eu fiz muito essa oração, cara, muito assim, de, senhor, estou indo, se não for da sua vontade, fecha, eu estou indo, por que, cara, porque, é, é que eu sempre fui o cara de dar o passo, sim, e pedir para Deus fechar, e falar, e mostrar, cara, e aconteceu várias vezes, de aparecer investidor na minha empresa, e, eu recuar, cara, e, e falar, cara, o que eu estou fazendo, e sabendo o que tinha que fazer, só que depois, as portas se abriram de outra forma, escancaradas, e aí, você entende, cuidar de Deus. É, eu aprendi sobre a palavra de Deus, fala sobre, é, é uma paz que serve todo o entendimento, né, exatamente, eu falei, senhor, como que essa paz serve todo o entendimento, o que aconteceu, daí aconteceu esses cubos aí, que fechou a porta, enfim, né, deixei eles para lá, e aí, o senhor começou a me dar, direção a alguns propósitos fora do futebol, que eram investimentos, né, aprendi com algumas coisas também, umas pancadas, mas depois outras que foram, assertivo, assertivo, daí, eu fui tentar comparar, né, eu fui buscar na palavra, essa paz que serve todo o entendimento, mas eu não tinha paz aqui, então, por isso, ah, tá, senhor, agora, agora eu estou entendendo, daí você entra em outro nível de maturidade, porque daí você fala assim, pô, aqui tem paz, entende? Fala, putz, então é aqui mesmo. Pegando esse gancho, Barcelona teve paz? Sim, porque era um propósito, né, e, e, realmente, assim, eu fiquei um tempo sem cair a ficha, né, quando eu estava lá. Mas, você não fez nenhum jogo oficial? Não, oficial eu não fiz, não, porque eu não tinha como ser escrito, porque eu era estrangeiro, é, precisa ter vagas estrangeiras, né, na época, cada clube, acho que tinha três vagas, quatro, como eu não tinha na autoridade, né, italiana, ou outra coisa, né, então, não poderia ser escrito, como essas vagas estavam já preenchidas, num elenco profissional, tinha jogadores estrangeiros já com a vaga, é igual no Brasil aqui, não pode jogar dez e argentino, aqui não pode, não pode jogar dez, no mesmo time, acho que até três, quatro, pode ir para o jogo, não me lembro quanto que é a vaga. Mas no Corinthians é cheio de argentino, mas ele não pode entrar na partida, então, então, lá na Europa tem essa, essa regra, né, para também não virar, eu acho que era uma ideia, então, ocorreu de eu ficar com eles lá um tempo, né, tal, treinando, me preparando. Com quem você treinou nessa época? Na minha época era Messi, era, era a Cháve, nessa era o time massa, né, do Barcelona que a gente... E você trocava ideia com os caras? Ah, sim, simplicidade pura. É, eu falo para os meninos uns aí que eu encontrei, eu falei, cara, é, quem é de verdade, é tranquilo, quem se acha, você pode ter certeza, com todo respeito. Você agora caiu minha ficha, mano, esse era o Barça mesmo, de verdade, mano. Esse foi o áudio, né, do Barça. Esse cara era profissional estranho, pessoas, eu senti, eu sou meio ruim de pegar as coisas no ar, viu, o que é isso? Mas tudo bem. Nós temos uma X qualidade, tem outras, né. É que você falou... Por isso que é um corpo, né, o senhor falou, o corpo. Você falou agora, quem é de boa é de boa, quem não é, você está se referindo a Mestre Cristiano, ou nada a ver? Não, quando eu falo assim, de questões, você vê que o cara é um atleta, um talentoso, um bom, sabe. Tem um exemplo, tem um pessoal que já acha que é, entende? Ainda ele pode se tornar, entende? Ele está na caminhada, mas o cara já acha que ele é o cara e ele fica aí achando que, enfim, não respeita ninguém, entende? Essas coisas. Essas coisas do Brasil aí, não é isso? É, não são todos, não são todos não, tem uns que são assim, eu já peguei alguns, eu ia conversar com ele até, eu sempre tive compaixão com todos, eu falei, cara, muda sua atitude, sua postura, entende? Porque eu sei quem é quem. E a hora que você entrou no vestiário, às vezes você falou, cara, eu estou no Barcelona. Ah, demorou uns dias, né, porque é ficha, nossa, demora, né, porque é algo, é, algo que eu trabalhei. Tem aquela fotinha clássica do Cason do lado do escudo, assim, é verdade, nossa, meninão, magre, enfim, e aí eu, era um sonho já, né, projetado, eu me dediquei muito para chegar ali, abri mão de muitas coisas, mas óbvio que acima de tudo foi Deus que, que me deu essa oportunidade, porque o papelzinho lá estava escrito, e ele me deu essa oportunidade, né, poderia não ir? Poderia, poxa, você sabe que a vida, ela não, não, muitas vezes não vai da forma que você pensa, porque o senhor tem algo além, né, mas ocorreu comigo na minha trajetória isso, né, em relação ao Barcelona, estou falando aqui, porque do Palmeiras, eu não tinha, mas era o projeto do senhor para eu passar por lá, ter essa experiência lá, foi para mim, o ápice, para mim o Palmeiras foi um tempo excepcional, vivi coisas, na verdade, nem dormi direito, eu dormi no hotel, porque era jogo, atleta de jogo, e tinha que ir em entrevista, eu fui, na verdade, ainda bem que eu sou um cara elétrico, se eu sou uma pessoa que é menos elétrica, eu acho que não conseguia aguentar o ritmo não, não, aguentar o ritmo não, mas foi muito bom, foi seis meses que parece que foi cinco anos, não tem nenhuma coisa, tipo, seis meses que foi bom, foi intenso, foi intenso, foi uma coisa muito top, vivi, rapaz, o time também é sensacional, o elenco, o cara competitivo, óbvio que iríamos ganhar algo, nesse período tivemos, perto, mas, o esporte é isso, você se ganha, você se não ganha. Você saiu do Barcelona, foi... Foi pro Benfica, é, pra poder atuar mais, né, porque naquele ano eu não ia poder atuar no Barcelona, e... Uma pergunta ali, como você, de certa forma, você não se frustrou nesse momento do Barcelona, por não ter jogado? Não, porque assim, não que eu tava confortável, porque eu já tinha chegado no Barcelona, é isso, mas eu também não fui ingrato de, pô, só porque eu vou, né, continuar a sequência, pra não ficar parado, porque eu sabia que eu não ia jogar por questões de, de regulamento, então, meu, vou ficar, né, ficar aqui só, né, não tem um porquê só aqui, né, é, óbvio que, é, as pessoas que cuidavam da minha carreira, que decidiam isso, né, um pouco mais, né, eu não tinha um pouco, muita noção, né, nesse ponto de, de clube, decidi pra onde vai, né, tinha dois clubes, um Benfica era um deles, o outro era a Zaragoza, da Espanha, você chegou a dar uma entrevista a respeito de você, nesse ponto, você, meio que, se arrependeu de ter no Benfica, e, não que eu me arrependi, a experiência no Benfica foi extraordinária também, né, não foi da forma, profissionalmente, jogando mais, né, não tive tantas oportunidades, que eu gostaria, mas eu tive um aprendizado grande, o que ocorreu, na verdade, no Benfica eu entendi, em relação a, a tomada de decisão, em relação a esse ponto, né, como eu não fazia, tinha 20 anos, eu não tinha muita noção ainda, eu percebi que eu precisava, tomar as decisões, cara, 20 anos, tomando decisões, visando o elenco que eu ia, um clube que eu ia decidir jogar, por quê? Porque o Benfica estava no auge, não, sim, o Benfica é um gigante clube, sim, claro, nem é por isso, na verdade, quando eu falo em relação, uma decisão que eu acho que, o pessoal que cuidava do Macaé, ele deveria ter avaliado, melhor, porque eles tinham experiência nesse parte, né, no sentido do que, que eu quero dizer, do elenco, eu fui para um elenco que eu era, tinha 9 atacantes, assim, é uma, quem que era o time, os atacantes? era o Cardoso, o Canhoto Paraguai, né, que estava super bem, né, Saviola, tinha bastante jogadores, não estou dizendo que eu não, estava me diminuindo, não, eu, eu tinha personalidade minha, pode ser quem for, pô, eu vou competir, eu sempre fui assim, na minha vida toda, joguei contra Ronaldo, não tinha preocupação com isso, eu ia ganhar dele, eu queria ganhar dele, era essa a minha motivação, eu queria jogar com os maiores mesmo, porque me motivava a jogar, né, não queria, né, jogar com, queria jogar com os grandes mesmo, porque é ali que eu me desafiava, mas eram 9, né, para o técnico escolher, era 9 atacantes para escolher, mas assim, eu não tinha muita noção, quando eu cheguei lá, nos treinos, né, você vai percebendo, né, porque daí tem finalização, pô, tá cheio, cara, né, assim, você fala, meu, estranha até o Benfica ter esse pensamento, eu, hoje eu penso assim, sei lá, o que aconteceu na negociação, né, eu tenho minhas, hoje eu entendo mais do futebol, né, bastante dos bastidores, e eu tenho um pé que ocorreu algumas coisas aí por trás, enfim, mas não, não importa falar sobre isso, com certeza ocorreu, porque eu não ia para um clube que tinha 9, e para que levar? Para que levar o cara lá? Entende? O Benfica também, não sei, enfim, né, mas eu agradeço muito ao clube, né, aos profissionais, porque eu aprendi muitas coisas diferentes, tive tempo, porque é uma vida de Europa português, né, um pouco, você aprende algumas coisas mais com facilidade, né, então, e você tem um pouco mais de experiência nisso, mas assim, a decisão que eu falo sobre isso, é de avaliar o elenco, foi no Benfica que eu entendi, e falei, cara, eu não posso, se um dia eu tiver que sair daqui, né, que eu tinha um ano de empréstimo lá, eu preciso pensar melhor, né, eu pensar, daí eu comecei a assumir o negócio, falei, não, deixar na mão só da galera, não, não vou deixar, não, não, porque eu vou ficar aqui, sabe quando você tem que ser realista, sim, ok, no Benfica eu sabia que eu tinha capacidade, óbvio, eu não tinha, mas eu sabia que o Cardoso estava super bem, cara, fazendo gol, até de gol, essa viola, entende, eu entendo isso, você tem que respeitar, vai tirar como, rapaz, é como eu, eu estava também, como vai me tirar, entende, então eu tinha uma senso de realidade, muito, né, já, mas sempre trabalhando, sempre me deixando, em todos os clubes que eu passei, eu deixei meu lado profissional, cara, eu nunca deixei uma porta escancarada, sempre, né, ou perdão, porta fechada, sempre com portas abertas, em todos os lugares, ninguém questiona, em relação a, você fez copo mono, largou, não quer mais, tipo, ou foi fazer bagunça, quebrar tudo, tipo, xingar pessoas dentro do clube, eu nunca fiz, e eu aguentei quieto, muitas coisas, bastante. Eu ia perguntar, como é que é a recepção, dos estrangeiros com brasileiros, qualquer dos clubes da Europa, que você foi, assim, tem algum lugar que você falou, putz, aqui os caras não me queriam não, mano, aqui eu vi que eu fiquei, deixaram meio de lado. Assim, bem difícil, eu não tive, não tive problema não, muito, não sei, e sim em off, né, os caras meio fazendo panela, não sei, europeu não, não tocar bola, europeu não demonstra muito isso, né, eles são bem diferentes que nós, né, a gente mostra mais, mas eu não senti nada, assim, de, né, assim, principalmente o que eu tive muito com a Argentina, Uruguai, os caras, gente boa demais. Você falou do Benfica, você escolheu Benfica, o outro era o Zaragoza? Era o Zaragoza, que tinham interesse. e se você pudesse escolher o Zaragoza, qual seria a realidade que você talvez teria se escolhido? É, se eu tivesse o entendimento, na época, depois que eu já estava no Benfica, né, quando eu estava entrando no Benfica, que me deu a despertar, né, poxa, não posso ir para um clube assim, eu preciso ir para um clube aqui, eu vou conseguir competir, não que lá não conseguia, mas, eu vou me destacar, conseguir competir com menos gente, não, mas, mas, pô, nove não dá no time, desculpa com o teu respeito, é uma loucura, eu falei assim, não vi em outro lugar, muito isso, ter nove atacantes, é bem difícil, mas enfim, sacanagem, é um time inteiro, não, é estranho, é estranho, e aí o que aconteceu, aí eu, na minha decisão, se fosse com esse pensamento, quando eu estava lá, antes para tomar decisão, eu ia para o Zaragoza, para o Zaragoza, só tinha um atacante, com essa visão, que eu tinha, foi o que ocorreu, depois que eu fui para a Florentina, detalhe, era o Gilardino, era o atacante, né, da seleção italiana, na Florentina, mas era ele, e o Adrian Mutu, é Mutu, né, Mutu, é, mas Mutu era meia, camisa 10, saiu, né, não, eu joguei com ele, um pouco, depois ele saiu, mas ele era camisa 10, então era o Zaragoza, o Gilardino atacante, então eu falei, não, vou para a Florentina, óbvio, entende, então aí que está a questão, daí eu comecei, não, vou para a Florentina, não quero outro clube não, nem lembro se tinha outro clube, não lembro o nome agora, falei, não, vou para a Florentina, então eu falo, ah, não importa se é o Gilardino, lógico, vou ter o respeito, né, mas vou, pô, é um só, cara, então nós dois, na verdade um ajuda o outro, em questão até de competição, um melhorar, né, a performance do outro, era mais isso, essa visão, então foi quando eu, depois eu tomei as decisões minhas, foi baseada nisso também, de olhar esse ponto. A Florentina então já foi mais um gosto seu também. Sim, sim, porque daí eu comecei a visar isso, né, porque é uma estratégica, né, você pensar dessa forma, não que você está se diminuindo, mas é uma estratégia de você poder ter as oportunidades, você teria mais oportunidade, porque é o que eu queria, né. Hoje isso, você traz à tona um aprendizado aí em relação a investimento, né. Ah, bastante, nossa, isso aí, eu creio que, quando o senhor nos ensina a mudar a nossa ótica, do que nós vivemos, se aplica em tudo, a situação difícil ou ruim, se pode dizer essa palavra, ela, hoje eu vejo que quando ocorre alguma coisa, durante algum processo, né, em casa, ou na nossa vida, eu falo, poxa, eu já, já como a ótica já está mudada, né, eu já tento encontrar uma, a parte boa daquela situação, puxa, aquilo me freou, porque ele quer me ensinar que aquilo era um perigo, então, na próxima que surgir, porque vai surgir, né, a tentação, ela ocorre todo o tempo, eu vou avaliar essa situação nessa outra aqui, e aí, se isso não dá uma resposta de paz ao meu coração, uma resposta com Deus, eu já falo, valeu, obrigado, né, você é de sua caminhada aí, né, eu sei que o senhor está bem preparado o que é pra mim, então, aí você vai, né, tendo essa sensibilidade, o pastor Diogo falou já muito sobre isso, sobre sensibilidade, você vai tendo sensibilidade na caminhada, e você vai tendo esse aprendizado, mas você vai ter que fazer, como você falou, você vai ter que tomar ações, decisões, né, não que você não vai ficar parado, senhor, aqui, sentado, não, vai cair do céu, mas existe um tempo de processo de oração, de secreto, de jejum, um tempo com o senhor na caminhada, e vai ter momentos que vai estar em silêncio, você vai tendo sensibilidade e tal, não sei o que, você vai ter que tomar uma ação, mas, lembrando que você tem uma aliança com Deus, senhor, como eu faço, o senhor fecha a porta, me protege, assim, né, eu estou aprendendo com o senhor ainda, essas coisas, né, então, com o tempo você vai melhorando, essas decisões suas, né, você vai tendo um pouco mais de sabedoria, e lá em casa, a minha esposa, ela tem esse, esse dom, né, de pensar, né, na verdade, a minha esposa tem mais esse ponto do que nós homens, né, nós somos um pouco mais de agir, não que não tenha mulheres assim também, né, mas, né, então, a minha esposa lá, nós somos um balanço, né, eu tenho aprendido com ela, eu falo pra ela sempre isso, né, porque eu era essa pessoa, não precipitada, era, né, muito precipitado, muitas vezes, porque queria agir, então, eu tenho aprendido com ela, pensar um pouco mais, né, não ficar parado também, então, você dá cinco minutinhos só pra gente falar com os nossos apoiadores, manda ver, gente, o papo tá massa demais, ó, o primeiro apoiador do canal, é minha mamãe, mamãe faz amigurumi da Copate, tá, amigurumi é esse bonequinho aqui, cara, de crochê, cheio de espuminha dentro, massa, tá, ela entrega pra todo o Brasil, é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, viu, o que é isso, tá, ela fez esse Jesusinho aqui pra gente, é um sucesso, inclusive, eu preciso entregar pra uma galera do Bola, Abraão, seu tá lá em casa, não, tá lá em casa, caramba, um mês, minha mãe trouxe, se você quiser encomendar, tá, eu acho que dá pra fazer pro Natal ainda, eu acho, mas manda no Hades aí, 67991360440, tá bom, ela entrega pra todo o Brasil, amigurumi da Copate, isso aí, o outro é a Amopete, então se você tem o seu bichinho de estimação, seu cachorrinho, seu gato, seu coelho, seu papagaio, e precisa de algum cuidado, precisa de ração, precisa de roupinha, precisa de vacina, entre em contato com o pessoal da Amopete, o nome da veterinária, o doutor Mariano Mauruto, Mauruto, eu só lembro do Mauruto, entre em contato com eles, que eles vão te atender lá, fala que viu aqui no, no podcast, que vai ter desconto, você vai pagar a diferença, você não tava acordado não, o telefone de contato é 433-357-8736, Amopete, porque amor, é a nossa especialidade, um abraço pro Otávio, o corintiano, é isso aí, graças a Deus, se você quiser apoiar o nosso canal, chama a gente aí. Que isso, você jogou a Champions? Joguei a Champions, joguei pela frente na Champions, fomos até as quartas finais, perdemos pro Bar de Munique, só, né? Tavam perto. Fez gol? Não, não fiz gol na Champions, eu joguei, entrei mais um tempo, assim, nos finais. Mas jogando na Europa, você fez gol? Fiz, fiz no Benfica, fiz na Frentinha também, gols. Chupa a Gabigol, que não tem gol na Europa. Mas ele tá super bem, Gabigol é um cara, esse gosto de fazer gol, eu gosto dele disso, ele gosta de fazer gol, né? Eu gosto dessa vontade dele, sabe, eu acho legal nele isso. Ele é marrento, né, mano? Dá uma raiva dele. É o estilo, né? Ele faz gol no Corinthians, eu gosto, eu gosto que ele tenha vontade de fazer gols, é uma qualidade que eu vejo nele, que vejo em poucos hoje. Pra você, o Gabigol é atacante 9 da seleção hoje? Quem que você colocaria? Eu acho que ele é de movimentação também, não é um 9 como a gente conhece. Por que você colocaria 9zão? Poxa, 9, caralho. O K9? O 9, hoje nós no Brasil, é porque nós, hoje também tem mudado, né? A forma de jogar, né? A forma de jogar, então nós não temos... Não, vamos dar minha pergunta, quem que você colocaria no ataque, então? Assim, titular absoluto. Então, no ataque, hoje os meninos, eu tenho visto o Anthony, que tá até no Ajax, que eu acredito que, né, parece que teve, né, a oportunidade agora, Eu não tô assistindo muito, tá? Então, tô só vendo relances aí, eu vi que eu acho que ele atuou, e tem um menino da Inglaterra lá, que tá super bem, né? Um magrinho também, um atacante aberto, que eu jogo, então eu assisto ele jogando na Inglaterra há um tempo já. Você acompanha o futebol? Eu acompanho, mas eu, o Brasil tem assistido pouco, assim, sabe? Só quando eu tô com o meu sogro, o meu sogro gosta bastante, eu assisto, mas tá difícil, com todo respeito, assim, então eu prefiro às vezes evitar de assistir, porque, aquilo, parece que você desaprende, né? Olha também, Não, assim, realmente. vai assistir com, coríntia, você fala, cara, não sou, não sou, não sou, tô falando assim, no sentido assim, é, taticamente falando, corre só, entende? Não tô dizendo que não faz parte, né? Porque senão, não jogaria futebol, mas, sabe, é muita história, sabe? Não existe um tático real, entende? Aí o time fica robótico, entende? Não tem mais criatividade, porque tão tirando a criatividade, entende? Porque o atleta que é criativo, talvez o treinador ranque isso dele, sabe? Ah, não, não vai inventar aí não, daí o cara já vai largando de fazer. Você já pegou algum treinador? Não precisa falar nome não, tá? Mas tipo assim, ó, você tem que marcar, você tem que fazer não sei o que, e você falar assim, ah, tem que marcar o que, tem que fazer gol, nos últimos anos, a maioria. Sério? A maioria. assim, cara, eu nunca fui de respeitar, várias vezes, deu vontade de apelar, muitas vezes, no treino mesmo, largar mesmo, falar um monte pro treinador. Mas eu sabia a hierarquia, então eu sempre levei muito a sério, eu sou meio, gosto da linha japonesa, mas assim, cara, passava perto em alguns treinadores, porque, meu, eu entendia que mudou o jogo, o futebol, e eu tentava, óbvio, sempre, né, mas eles queriam além que você entrasse nessa linha tática, além, eu falei, cara, desculpa, eu joguei na Europa, eu tenho entendimento também, você é o treinador, estudou, mas eu também vivi isso, ok? Eu dava vontade de falar isso pra ele, mas eu não poderia ainda. Pensei, pensei. Mas ele me fazia voltar tanto, e depois queria que eu ainda fosse. Que jeito que volta, correndo. Tipo, eu era quase um zagueiro, não tínhamos atacante, ou era um volante, porque eu roubava a bola, lá no nosso campo, praticamente, né, porque os nossos pontas também voltam, que hoje tá na modinha, eles querem que viram uma... É, lateral quase, segundo lateral, nós temos dois laterals, anda junto, né, porque o cara obriga mesmo ponto a ir lá. E aí eu roubava a bola, vamos supor, no meio de campo, não jogava, e lançava o gato. Eu não encolpava ponta, porque não ia, porque o cara tava ferrando, ferrando no sentido, né, assim, taticamente, porque o cara tava também colocando pra acompanhar, lá atrás, o cara não tinha tanta força mais, né, e eu roubava a bola, irmão, eu tinha que fazer o quê? Tocar pra trás, eu achar algum cara perto de mim. Porque se você é o mais avançado... Porque como eu vou fazer, eu tenho quatro caras na minha frente pra eu competir, pra passar... 1,90, até mais 30 metros pra chegar no gol, 40, sabe? Então, alguns senadores não entendiam, eu falei, você quer o quê? Dá vontade de falar, você queria o quê? Melhor não me pôr, porque, meu, seu time não vai fazer gol, não vai ter jogos bons, porque o time não vai conseguir jogar, não dá pra jogar, não tem jogo, não tem criatividade, é tático, ah, vamos marcar, não podemos tomar gol, era uma gana nisso, medo, essa é a palavra, perdão, é medo, meu, se você não arriscar, não vai sair do lugar, não tô falando pra você ser igual um índio, tá, né, louco, assim, tipo, né, sem pensar, vai, não, mas, pô, você tem que criar jogadas lá, pro cara, se o atacante errar, você cobra dele, mas dá umas duas, três pra ele no jogo, pelo menos finalizar ali bem, né, porque hoje a finalização, os caras acham que, você disputando com três, é finalização, né, não é, só é o cara, claramente, de frente pro gol ali, pronto pra finalizar uma bola, ele mesmo, né, cabecear lá, lutando, né, porque é disputa, não que não pode fazer um gol, mas isso não é uma finalização, o cara tentou com três, como que vai cabecear um gol, né, é fácil, né, a finalização é clara, o cara dá uma chance, criar jogadas pro atacante dele, fazer gols, aí se ele errar, aí você tem que cobrar, tem que cobrar, óbvio, tem que cobrar. O Santos de 2011, você jogou, né, joguei, foi, foi assim, o time mais liberdade pra jogar que teve? Total, não só dentro de campo, mas fora, o vestiário era sensacional. Era o Muricy o técnico, eu não lembro. Foi, é, teve transições, né, porque eu fiquei 11 e 12, né, então teve transições de técnicos, o primeiro foi o Adilson Batista, aí teve um auxiliar que entrou depois, não lembro o nome dele agora, e aí depois veio o Muricy Ramado, que assumiu já ali no, metade paulista, né, mas é Libertadores, foi ele que ganhou, não foi? E Libertadores também, tava já ali no começo, ali ele pegou mais ou menos a fase aí, tá, começou no começo do ano, era o Adilson Batista no começo do ano, o Muricy assumiu aí nesses meses aí, metade paulista, um pouco de Libertadores ainda, foi aí que assumiu, mas ele, na verdade o Muricy, ele só trouxe, foi muito inteligente ele, porque ele vinha do São Paulo mais estaticamente defensivo, né, que era um tricampeão, acho, foi, jogando com três zagueiros, ele tinha essa, na verdade era o estilo jogo dele, era uma característica do time dele, mas quando ele vem pro Santos, cara, ele foi muito sábio, porque assim, a natureza do treinador, muito saindo até hoje, ele carrega, cara, não tô dizendo que não deve carregar a filosofia dele, né, não é isso, mas meu, você tem que olhar os atletas que você tem no elenco, sabe, e o cara enfina um negócio na cabeça e vai até o fim, não é minha sim, e você vê que o elenco não tem nada a ver com a característica dele, ele tem que dar um balanço pra favorecer ele até, pra ter conquista, né, e o Muricy fez isso, o Muricy arrumou, foi um dos melhores técnicos que você atuou? Foi um dos melhores, ele, Dorival Júnior e o Vanderlei também, o Xambu, foi um dos técnicos que eu vi, que deu liberdade mesmo, pra nós que é da frente lá, não pros zagueiros também, tinha liberdade, né, na função deles, mas assim, foram os três treinadores assim, que o Tia Ziprandelli, da frente, também fez muito essa função, de dar liberdade pra nós no ataque, mas esses três, eles realmente entendiam o jogo na questão de tático, de entender esse equilíbrio de defesa e ataque, e o Muricy conseguiu, sabe, ele não trouxe aquela coisa do São Paulo que ele tinha, porque ele sabia o elenco que ele tinha no São Paulo, e ele sabia o que tinha no Santos, então ele falou, meu, aqui ajustar só e soltar os meninos, e foi isso que ele fez, cara, foi incrível. E era muito gol, vocês faziam muito gol, era desumilde, era coisa assim, porque, era desumilde, era coisa que ele dava essa, o nosso vestiário era sensacional, por isso que eu falo, toda a empresa, foi quem em 2011? Ganso, tá? 11, 12, Ganso, Neymar, era a nossa turma, Durval, Nasagos da Sena, Léo, Lateral, Duval da Rizade, era uma mescla de experiência, mas existia uma unidade, sabe, mesmo experiente, não tinha essa coisa, sabe, então uns respeitavam o outro, porque um é mais novo. Você tem contato com o Neymar? Hoje bem menos, sabe, a gente perdeu um pouco de contato, assim. Mas teve. Mas assim, cara, já desde aquela época já era fenomenal, né, o Ganso também, assim, Pra mim o Ganso seria muito mais jogador que o Neymar, cara. O Ganso era muito bom. O Ganso viveu alguns outros processos, né, pessoais, eu acho também, não sei muito da, né, eu creio que ele viveu algumas situações aí também, que talvez muita gente não sabe, eu soube aí por algumas pessoas, então, isso também atrapalha, né, na caminhada aí, na vida do futebol, não que é uma desculpa, né, mas a vida é feita disso também, nessas situações, mas assim, nosso time era, o vestiário era sensacional, cara, o pessoal, o ambiente, sabe, eu entendo igual hoje, as empresas têm que ter esse ambiente, meu, um ambiente leve, com responsabilidade, nós tínhamos muita responsabilidade, mas um elenco leve, cara, o pessoal, sabe, quando colocava, alto astral, quando colocava camisa, meu, era muito doido, tipo, tava uma festa, no sentido, indo bichar, com uns cantando, dançando, os caras aqueciam assim, lá, nós, o pessoal, aquecia dançando, assim, suado já, o professor, muitas vezes, o preparador físico, olhava a turma, tudo pingando, nem tinha ido pro aquecimento ainda, né, era antes, tinha acabado de chamar o vestiário, o pessoal, tudo suando já, tudo de dançar, brincar com a bola, tipo, era essa, mas, às vezes, o professor professor falou, não, só alongar, já vão tão pronto, já tá enquecido, mas era louco, quando colocava o uniforme, foco, não, silêncio, desligava tudo, ah, entrava, já tava certo, boa parte foi vitórias, boa parte. Muito legal, cara, o que é isso, eu acho que, a gente tem que, liberar o almoço, né, uma hora e meia, já passamos dez minutos, não tem problema, que é isso, eu queria muito agradecer, a oportunidade que você nos deu, de estar aqui, contar um pouco da sua história, esclarecer algumas dúvidas, né, de mercado, de, enfim, as portas, estarão sempre, abertas aqui pra você, não só nos times, tá, mas o nosso time, cash james, se você quiser jogar, quinta-feira tem jogo, né, tá precisando de um atacante lá, mano, eu pago até a sua, e eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá assistindo aí, cara, uma mensagem de Deus, uma mensagem, enfim, o que representa o que isso no reino, né, porque isso aqui é de Deus, cara. É, eu queria que o Senhor, ele nos dá a oportunidade, e nos proporciona a ser transformados primeiramente, e pra que a gente se torne agentes de transformação, mas primeiramente nós vamos ter que renunciar muitas coisas em nós, a caminhada com Cristo inicia no aceitar Jesus, mas você tem a garantia que você será um vencedor, mas você precisa viver os processos que o Senhor tem preparado, e se alguém em casa ou aqui mesmo tem vivido os processos, saiba que se você colocar diante de Deus verdadeiramente, por completa a sua vida, você terá no tempo certo uma resposta, e terá a conclusão da palavra. O Senhor, quando Ele declara algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, Ele não fala de forma que somente vai criar uma promessa por criar. As promessas dos senhores, elas estão já expostas na Bíblia, basta a gente tomar posse delas, assumir elas, declarar elas, que elas se concretizaram em nossas vidas, mas há um tempo específico pra isso, porque Deus é nosso Pai, e nós como olhamos nossos filhos, a gente entende muito bem o que nosso Pai faz, nós não permitimos muitas coisas nossos filhos fazerem, porque a gente sabe que aquele caminho não é um bom pra ele, e Deus faz a mesma coisa conosco, Ele permite algumas situações pra que a gente não continue ali, porque Ele quer que nós alcançamos o quanto antes as promessas, o propósito que Ele tem por completo. que eu posso dizer a todos que vocês vivam o propósito por completo, não por meio, aceitei a Jesus agora, eu vou ali e tal, não, mas há uma caminhada, e dá mais pra você viver, e há algo que o Senhor quer transformar em você, pra que não pare em você, mas que você possa transmitir isso através de palavras, ou enfim, de música, gestos, enfim, o Senhor tem os dons dados a cada um, de forma pra que possa expressar o amor de Deus, e que nós tenhamos a esperança, e a esperança a um homem chamado Jesus, e que todos possam, nesse tempo que é desafio ainda, pra nossa nação, e pras outras nações também, há uma esperança que o Senhor não parou de fazer, que há pessoas sendo curadas, há pessoas sendo libertas, há sendo pessoas ressuscitadas, ainda continua, o Senhor continua fazendo, mesmo nesse tempo, de tempestade, que ainda existe no mundo, a gente ter a esperança nele, acreditar, e aquelas pessoas que perderam alguém da sua família, os entes queridos, que possam buscar no Senhor, uma direção, nós possamos não entender no momento, mas a gente terá essa resposta com o tempo, o Senhor dará o conforto, a paz, como eu falei, que acerte todo o entendimento, Ele dará alegria, e é uma alegria, não aquela alegria superficial, que a sociedade ainda expressa, eu vou buscar minha felicidade em X coisas, há uma única felicidade, que o ser humano na verdade tenta buscar em muitas outras coisas, mas não existe em outro lugar, na verdade ele está buscando na verdade a volta pra casa dele, que é o nosso pai, que é o Deus verdadeiro, então que aqueles que têm essa oportunidade, possam retornar em sua casa, você não precisa estar em um lugar, onde você estiver, faça uma oração, e fala Senhor, eis-me aqui, a minha vida está totalmente entrega a Ti, faça a Tua vontade, e viva os processos, que com o tempo você vai entender tudo, e viverá o extraordinário, o que o Senhor quer nesses últimos tempos, que nós temos vivido, é que nós viemos viver o extraordinário, não só pela metade, então o Senhor está dando essa oportunidade pra todos nós, e espero que todos possam entrar nessas águas profundas, amém. Amém. Mano, muito obrigado, o tempo que você teve com a gente aí, foi legal trocar essa ideia, conhecer, e dos bastidores, como é, com certeza sim, foi 1% do grosso, teria mais umas 3 horas, mas com certeza está saindo um livro, em breve, breve, né? É, vamos ter histórias aí, com certeza, vai ter bastante coisas boas, e logo mais aí a gente, e você volta, com certeza, vamos apresentar aí, tem coisas boas que o Senhor está preparando, temos que compartilhar, tem coisas que precisam ser ditas, há um tempo em secreto, mas há um tempo que o Senhor vai expor, e precisa ser falado muitas coisas. Eu estou curioso, mas não vou ficar perguntando, só uma perguntinha, vai voltar para o Palmeiras? Ah, o papai vai responder, já tem pronto, mas ainda, vamos saber logo mais. Gente, Deus abençoe vocês, até a próxima, e não se esqueça, você é valioso para o reino, e tenha certeza absoluta disso, Jesus te ama, e nós também. Valeu. Tchau.